E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Gengar! E hoje vamos colocar frente a frente os pássaros lendários de Kanto e de Galar pra descobrir qual é o melhor. Então assista até o final, porque se você acha que os da primeira geração sempre são os mais poderosos, talvez você esteja enganado, beleza? E se puder deixar o like no início do vídeo, ajuda demais! Aproveita pra conhecer todas as minhas redes sociais, principalmente o meu canal de lives. É lá onde eu tô fazendo esse mês um sorteio exclusivo para os subscribers de um Nintendo Switch Lite. Então se você não quiser perder essa oportunidade, se inscreva! Assim você vai receber todos os nossos vídeos e novidades, mas principalmente se inscrevendo lá no meu canal de lives, beleza? Mas agora chega de papo, bora pro vídeo! E vamos seguir a ordem dos nomes, por isso o primeiro pássaro lendário que falaremos hoje é o Articuno. O Articuno de Kanto possui as habilidades Pressure e Snow Cloak, essa segunda como Hidden Ability. Caso você não saiba, Hidden Ability é a habilidade escondida que você consegue em algumas ocasiões especiais. A Snow Cloak dá um buff de 25% na evasão, ou seja, na chance do Articuno escapar de um golpe do adversário quando a neve está caindo no campo de batalha. As fraquezas do Articuno de Kanto são Metal, Fogo e Elétrico, além do tipo Pedra, só que essa última fraqueza é Quadrupla, ou seja, os dois tipos do Articuno pedem pra pedra, tanto o voador quanto o gelo. Diferente das outras fraquezas, por exemplo, o elétrico, que só dá super efetivo em voador, mas não no gelo, e o fogo e metal, que não dão super efetivo em voador, mas dão no gelo. Além disso, todos os pássaros que aparecerão nesse vídeo possuem uma imunidade em comum ao tipo terrestre, afinal todos eles são voadores. Em relação à resistência, Articuno de Kanto possui apenas duas, a golpes do tipo Inseto e Grama. Esse pokémon possui stats mais defensivos, só que infelizmente a tipagem dele é muito ruim defensivamente. Sendo assim, por mais bonito que ele seja, o Articuno de Kanto é bem inútil. Em singles ele até pode ter alguma usagem em tiers mais baixas da Smogul, Mas no modo que eu jogo, que é o oficial, em doubles, Articuno de Kanto é totalmente sem usagem. Quer dizer, totalmente entre aspas, porque sempre pode aparecer um ou outro treinador mais criativo que acaba construindo um time em que faça o Articuno útil. É diferente, por exemplo, do Articuno de Galar. Sua habilidade é com pet leave, muito boa, que dobra o ataque especial do pokémon sempre que um stat dele é reduzido. E como muitos devem saber, em vez de EC, uma das habilidades mais utilizadas é a Intimidate. Como por exemplo, no caso do Landorus, quando ele entra em campo, ele ativa seu Intimidate e reduz o ataque físico do adversário. O problema agora é que se ele intimidar o Articuno de Galar, o pássaro lendário vai ter o seu ataque físico reduzido, o que pra ele tanto faz. Só que o ataque especial vai ser dobrado, permitindo a ele bater muito mais forte dos seus vais. Em questão de fraqueza, ele até possui mais, só que todas elas são fraquezas simples, duplas. Aos tipos elétrico, gelo, noturno, fantasma e pedra. Fraqueza quádrupla, esse pokémon não possui. A imunidade do pokémon, como disse anteriormente, é o tipo terrestre. Já em relação à resistência, são três. Grama e psíquico. E ainda o tipo lutador. Como os dois tipos do Articuno de Galar possuem resistência lutador, tanto o voador quanto o psíquico, ele passa a receber um dano dividido por quatro de todos os golpes do tipo lutador. E mesmo estando no início de um novo metagame, graças ao lançamento de The Crown Tundra, o Articuno de Galar já aparece no ranking 29 em usagem segundo estatísticas do Pikalytix. Um dos principais motivos de colocar o Articuno de Galar tão bem posicionado é que os seus stats antes defensivos na forma de canto, agora são mais ofensivos, o que permite a ele ser um atacante mais interessante. Você combina isso a golpes bem legais, como o Freezing Glare, stab do tipo psíquico que ainda pode congelar o adversário, além de Hurricane, o melhor stab do tipo voador, que apesar de errar muito, quando esse pokémon vira Dynamax, jamais irá missar um adversário. Vale ainda ressaltar golpes de stats muito úteis, como o Imprison ou Trick Room, que podem ser usados tanto pra impedir o adversário de setar a Trick Room, quanto pra fazer o Articuno distorcer as dimensões em campo. Mas então, qual dos Articunos será que é melhor? Bom, essa resposta só no final do vídeo, então fica aí até o final, beleza? Já deixa o like aí embaixo e se inscreva no canal pra não perder o resultado dessa disputa. Agora vamos falar sobre os Apidus, o pássaro lendário do tipo elétrico, pelo menos quando falamos da sua forma de canto. Suas habilidades são a Pressure e a Static, essa última tem 30% de chance de paralisar um adversário que faz contato físico com o Zapidus. Suas únicas fraquezas são o tipo gelo e pedra, fraquezas simples, e a imunidade é o tipo terrestre. Já as resistências, todas também são simples, aos tipos lutador, grama, voador, inseto e metal. Na atual temporada de VGC, Zapidus está ranqueado segundo o Pikalitix na posição de número 23, e ele tem sido utilizado mais como Life Orb Attacker, se valendo de golpes como Heat Wave, Thunderbolt e Hurricane. Já o Zapidus de Galar perdeu o tipo elétrico e ganhou o lutador. Além disso, sua nova habilidade é Defiant, que vai dobrar o ataque físico sempre que o stat dele for reduzido. É exatamente igual a competitive do Articuno de Galar, só que ao invés de dobrar o ataque especial, dobra aqui o ataque físico. As fraquezas desse novo Pokémon é o tipo gelo, voador, elétrico, psíquico e fada. Esse último nunca muito interessante, afinal é um dos tipos mais populares do formato. A imunidade, como vocês já devem ter se acostumado, é o tipo terrestre. Falando em resistências, o Zapidus de Galar possui 4, aos tipos lutador, grama, inseto e noturno, todas elas resistências simples. Segundo o ranking de usagem do Pikalitix, o Zap do Gigalar é o 37º Pokémon mais usado em VGC 20 na série 7. E assim como de canto, ele também é mais utilizado como Life Orb Attacker. O curioso é que ele tem um movepool mais vasto e versátil que a sua forma de canto. Começando com o Stab Thunderous Kick, que dropa a defesa física do adversário em um estágio em 100% das oportunidades. Outro Stab lutador é o Close Combat. Além disso, tem acesso a Brave Bird, Stomping Tantrum, Blaze Kick, U-Turn e Throw Chop. Então, qual dos dois Zapidus é o mais poderoso? Eu ouso dizer que essa aqui é a disputa mais acirrada. Você já pode deixar o seu palpite comentando aí embaixo, beleza? E por fim, temos os Moltres, começando pelo de canto, cujas habilidades são Pressure e Flame Body. Essa última tem 30% de causar burn no adversário que fez contato físico com o Moltres. Gengar, mas por que você não explicou a Pressure? Bom, basicamente a Pressure vai forçar o adversário a gastar 2 PP's de cada golpe ao invés de um. Então eu não expliquei porque ela é meio inútil. Então, geralmente você vai optar pela Hidden Ability. As fraquezas do Moltres são a Água e Elétrico, fraquezas simples ou dupla, e é o tipo Pedra, assim como o Articuno, uma fraqueza quadrícula. Isso porque tanto o tipo Voador quanto o Fogo perdem pro tipo Pedra, ou seja, todo o dano de um golpe Pedra direcionado ao Moltres será multiplicado por 4. E pra quem joga Singles, isso inclui Stealth Rock, beleza? Sempre que Moltres e Articuno entrarem num campo com pedras, eles perdem 50% da vida. A imunidade do Moltres de Canto é o tipo Terrestre e as resistências aos tipos Lutador, Metal, Fogo, Fada, Inseto e Grama. Assim como o Articuno de Canto, o Moltres de Canto não possui posição em usagem segundo os rankings do Pikalitix. E de novo, isso levando em consideração o seu desempenho no formato VGC 20 Série 7. E por fim, temos o Moltres de Galar. Esse aqui tem algo que nenhum outro pássaro lendário possui, e eu já já falo o que é. Primeiro vamos começar com a sua habilidade, a Berserk. Ela vai buffar em um estágio o ataque especial desse Pokémon, sempre que a vida dele, o HP, cair pra menos da metade. As fraquezas do Moltres de Galar são aos tipos Fada, Gelo Elétrico e Pedra. Só que como eu disse, diferente de todos os outros, o Moltres de Galar possui duas imunidades. Ao tipo Terrestre, claro, afinal é um Pokémon Vador. E ao tipo Psíquico, afinal ele ganha o tipo Noturno como secundário. Em questão de resistência, esse Pokémon possui três, aos tipos Fantasma, Noturno e Grama. O que pode não parecer muito, mas mesmo assim, Moltres de Galar está na sexta posição do ranking de usagem em VGC 20 Série 7, de novo, segundo os dados do Pikalytix. Gengar, isso quer dizer então que o Moltres de Galar é o sexto melhor Pokémon de The Crown Tundra? Não necessariamente, quer dizer apenas que ele é o sexto mais utilizado pelos jogadores. Ele fica atrás apenas do Incineroar na quinta posição, Metagross na quarta, Regilek na terceira, Landor Stereo na segunda e Tapu Fini, o mais utilizado de todos. Por outro lado, fica na frente de Pokémon muito poderosos, como Wurstfoo, Glastware, Grillaboom, Dusclops e Kartana. E um dos principais motivos disso é que rapidamente o ataque especial do Moltres de Galar pode escalar. Isso é graças a sua habilidade Berserk, que eu já expliquei como ela pode dar um bônus de um estágio no ataque especial. Além disso, caso esse Pokémon esteja segurando a Weakness Policy, ele ganha mais dois estágios, totalizando um bônus de três. E pra completar, ele tem acesso a Nasty Plot, que dá mais dois estágios de bônus. Então, se tudo der certo pra você na batalha, rapidamente você pode ter um Galarion Moltres com um bônus de cinco estágios no ataque especial. Lembrando que o máximo é seis. E você combina todo esse potencial a um golpe muito interessante, o Fire Wraith, provavelmente o melhor stab dos três novos pássaros landários. O Fire Wraith é um golpe do tipo noturno que acerta os dois Pokémon adversários e tem 20% de chance de flinchar um alvo. Ou seja, ele é praticamente um Rock Slide, só que especial e do tipo noturno. Além disso, o Moltres de Galar possui stabs do tipo voador bem interessantes, como o Hurricane, mais utilizado quando você transforma ele em Dynamax ou em times de chuva. Além do Air Slash, que tem uma taxa de erro menor. Outro golpe muito interessante é o Shadow Ball, que tem uma coverage neutra bem legal. Além do acesso desse monstro a Snor, que também atinge os dois adversários e dropa o ataque especial de ambos. Ok, fantasmas, mas chegou a hora. Temos que decidir qual deles é o melhor. Articuno de canto ou de galar? Zapdos de canto ou de galar? E Moltres de canto ou de galar? Vamos começar com o Articuno e eu acho que aqui sobra pouca dúvida. Por mais bonito que o de canto seja, ele nunca foi muito utilizado competitivamente. O de galar em singles ainda não atingiu muito destaque, mas em vez de ser 20 série 7, o formato oficial em doubles ele já é bastante utilizado. É por isso que ele alcançou o ranking de número 29 no Pikalitix, então eu acho que o de galar, pelo menos hoje, é mais poderoso que o de canto. Como eu disse no vídeo, a disputa mais acirrada com certeza é a dos Zapdos. Os dois pokémons são muito interessantes e por motivos diferentes. O de canto é um pokémon mais versátil, que pode ser utilizado tanto ofensivamente quanto mais defensivo. Já o de galar é totalmente ataque, inclusive graças a sua habilidade de fight. A escolha aqui é muito complicada, então pra mim se valeu todo o histórico do Zapdos de canto, que tem feito aparições rotineiras nos mais diferentes formatos do competitivo de pokémon há diversas gerações. E por toda essa sua constância e solidez, eu coloco o Zapdos de canto ainda como mais poderoso que o de galar. E por fim temos o Moltres, eu acho que aqui também não tem muita complicação, assim como não rolou no Articuno. O Moltres de canto é clássico, sem dúvidas, só que ele também nunca foi muito útil competitivamente. Por outro lado, o de galar acabou de chegar e já ocupa a sexta posição em usagem. De novo, estatística do formato VGC 20 Series 7. E por todos os motivos que eu enumerei anteriormente nesse vídeo, seja habilidades, golpes e estratégias. Além também da sua tipagem, voador e noturno, que já vimos no Ivelto ser muito interessante. O Moltres de galar ganha essa competição. Então no fim das contas, ficou 2x1 pra galar contra canto. O único da primeira geração que venceu nesse vídeo foi o Zapdos. Mas e aí, vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, beleza? Lembrando que esse vídeo não foi pra falar qual que eu acho mais bonito ou é o meu favorito. Mas sim, um foco mais competitivo. E se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de deixar um like. Porque quanto mais joinha eu recebo, mais conteúdo como esse, numa pegada mais competitiva mesmo, eu trago pro canal. Conto com vocês, hein? Aproveitem pra me seguirem em todas as redes sociais, principalmente no meu canal de lives. E compartilhar o vídeo com os amigos, beleza? Muito obrigado por tudo, Fantasma! Pela força e sempre. E até a próxima.